Isso mesmo, Rodrigo. Empreendedorismo, inovação, negócios, são os temas do Dona Negócios. Um evento que acontece no dia 13 de setembro aqui na Amp. Mas quem vai nos explicar melhor a respeito do assunto é Suzete Santos de Moraes, que é presidente do núcleo Mulher Empreendedora. Em primeiro lugar, presidente, nos explica mais sobre o núcleo Mulheres Empreendedoras. Então a Amp, Associação da Amiga Pequena Empresa e Empreendedores Individuais de Blumenau, tem assim na sua gestão vários núcleos. E um dos núcleos que o mais antigo, até está fazendo, completando 17 anos, é o Núcleo da Mulher Empreendedora. E o Núcleo da Mulher Empreendedora, ele visa exatamente colocar em maior visibilidade as empresas que são associadas à entidade e que participam do núcleo. Então quem está organizando todo esse evento são as mulheres participantes do Núcleo da Mulher Empreendedora. Por isso chama-se Dona Negócios, uma amostra da Mulher Empreendedora de Blumenau. E presidente, a respeito da programação desse dia especial, dia 13 de setembro. Veja bem, dia 13 de setembro para nós é uma data bastante especial. É na próxima terça-feira, né? E vai acontecer o evento aqui na Ampe, na sede, na rua Humberto de Campos. E bem próximo ao Gelone, ali nessas imediações. E a programação consiste no seguinte. Às 16 horas até às 18h30, nós teremos um workshop de beleza. com maquiagem, maquiagem de já as tendências de primavera e verão, diagnóstico capilar. Teremos assim, a farmácia Sérgio vai dar uma orientação sobre como a gente pode cuidar da nossa imagem, né? Que é bastante importante, ainda mais quem trabalha, né? E depois, às 19h, nós teremos a abertura da amostra, juntamente com três palestras. Essas três palestras, inicialmente, vai acontecer com uma coach de carreira, a Sibeli Sanches. Ela faz parte do núcleo, uma pessoa bastante preparada, vai trazer umas novidades muito interessantes, inclusive, assim, do que diz respeito a currículos e ao trabalho em si, né? Do mundo feminino, porque um dos objetivos até maiores desse evento, Dona Negócio, é mostrar o que acontece com o trabalho da mulher, né? O empreendedorismo feminino. Bom, depois da palestra da Sibeli, vai acontecendo a palestra já com o mundo masculino, que é um professor da Viax Educação. O Viax Edmilson Cance, ele também vai dar uma orientação muito boa, ele é uma pessoa muito dinâmica, e eu digo para não perder essa palestra, porque é uma palestra, assim, sensacional. Bom, a outra sensacional vai ser com a Márcia Ponte, sobre o trânsito. E aqui eu peço, assim, bastante atenção, porque as empresas, elas têm que estar permanentemente, assim, ligadas à questão do trânsito, quando é um transporte de mercadorias, né? As empresas têm que estar sabendo como lidar com situações diversas que acontecem, né? E ela vai se alongar até, assim, uma palestra bem abrangente, em todos os sentidos, do que acontece no trânsito, alguns alertas, né? Que às vezes os motoristas acabam esquecendo de algumas coisas, né? Achando que não tem muita importância, e muito pelo contrário, acabam sendo multados exatamente por isso, porque não prestam muita atenção. Então, assim, ela fecha, né? Esse ciclo de palestras, que são três, e as pessoas podem, qualquer dúvida, se dirigir, né? Telefonando para a Amp, no 33, dá licença agora aqui, no 3039-8600, certo? Para informações, o evento é totalmente gratuito, só que nós estamos fazendo uma ação colaborativa para a ABAM, né? Associação dos Menores, né? No Menal, e nós pedimos, então, que quem puder colaborar com higiene pessoal, né? Material de higiene pessoal, ou material de limpeza, né? Então, é um evento, assim, bastante especial, e outra, ele é um evento dirigido para homens, mulheres, estudantes, empresários, associados da Amp, né? Então, assim, estão todos convidados. Muito obrigada pelas informações, presidente. É isso aí, as inscrições ainda estão abertas. Corre que dá tempo de participar do evento Dona Negócios, dia 13 de setembro. Laide Braguiroli, para o TVL Notícias.